Quem é a vovó? Versão brasileira, Van Marrer. Obrigada por trazer a almofada, Lula. Eu e meus pés vamos ficar muito melhor depois de um pouco de descanso. Posso fazer mais alguma coisa por você, vovó? Não, agora não. Pensando melhor, sei como pode ajudar. Por que não vai tomar conta dos outros por um tempo? Só até os meus pés melhorarem. Quer dizer que vão ser a vovó? Como você? Quer dizer, oh, mas que beleza. Agora vou poder assistir a meus vídeos de mecânica de carro. Bem-vindas à aula, provovós. Você sabia que a transmissão pode ser refeita em menos de três meses? Não. Ei, pessoal, escutem. A vovó está descansando e ela disse que agora eu sou a vovó. Então se quiserem a vovó, eu sou a vovó. Então fiquem quietos e não chateiem a vovó. Ah, falo da vovó de verdade, não da nova vovó. Hã? Que sou eu. Tá bem? Mas que barulho faz isso? Um oce doente? Caiu fluido no seu avental? Um pouco de vinagre resolve. Agora que coisa da vovó devo fazer primeiro? Nada de vovó pra fazer aqui? Nada de vovó aqui também. Nossa! A vovó é tão boa, vovó, que não tem quase nada de vovó pra se fazer. Edna! Eu não disse pra você ficar sentada até seus pés melhorarem. O que eu vou fazer com você? Você sabe que não deve subir assim. Vai se machucar. Da próxima vez, tome cuidado, pequenino. Viram o que foi que eu disse? Estou muito decepcionada com vocês dois. Nada mais se escorrega pelo resto do dia. A vovó sempre pergunta se estamos bem. Ah! Vocês estão bem? Quase. Meninos, vocês estão bem? O Pernalonga escorregou por cima de mim. O Batolino estava na frente. Tá bom, mas não façam de novo. Não fiquem jateando a vovó. Ela está descansando. É a vovó Luna que vai tomar conta de tudo. Que medo. É pra ter muito medo dela. Ahá! Pronto! Agora sim vou ficar igualzinha a vovó. Cás! Você está bagunçando tudo de novo? Olha toda essa tinta. Eu conheço um rapazinho que vai precisar de sabão. Outra vovó deixa o Cás fazer isso. Ah! E aí 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 E aí